Foi regulamentada a lei que oferta passe livre a pessoas idosas com deficiências e diagnosticadas com câncer no sistema de transporte intermunicipal de passageiros em Rondônia. Segundo o texto, as empresas de transporte devem reservar cada veículo ou embarcação destinada a serviço convencional quatro assentos para ocupação desse grupo atendido por lei, sendo dois assentos destinados a idosos e dois a pessoas com deficiência ou diagnóstico de câncer. O benefício pode ser requerido junto ao departamento de estradas de rodagem ou aos órgãos ou entidades conveniadas em formulário próprio. O DR, os órgãos autorizados ou entidades conveniadas terão o prazo de 15 dias úteis para emitir e disponibilizar aos beneficiários o documento passe livre ou comunicar o seu indeferimento. Para receber o passe livre, o idoso de 60 anos ou mais ou a pessoa com deficiência ou diagnosticada com câncer deve comprovar renda igual ou inferior a dois salários mínimos.